Dá pra vencer sem tentar? São Luís me ensinou que não dá. Nossa cidade já foi terra de francês, português e holandês, sem nunca deixar de lutar. É a Amazônia, é o Nordeste, tudo no mesmo lugar. Terra do reggae, do bumba meu boi, da jussara e do puxar. Do pôr do sol mais lindo e do povo mais carinhoso que há. A cidade onde a gente vive define quem a gente é e eu devo muito a São Luís por me ensinar a lutar. Parabéns, São Luís! Parabéns, São Luís!